Oi, oi, oi galerinha, já beberam algo hoje? Eu sou a Debra Bobinotti e esse é o canal Bens Contraídos, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca fiz na minha vida, que eu nem sei se vai dar certo e eu nem sei se tem por aí esse vídeo, que é organizando as minhas redes sociais. Principalmente o Instagram que não tá mais daquele jeitinho que eu gosto. Eu já tô aqui com o meu celular pra mim fazer isso e eu fiz uma listinha do que eu tenho que fazer. Eu tenho que refazer os destaques, eu tenho que organizar biografia, porque isso é tipo tudo uma bagunça. Mas eu não sei. Enfim, eu vou começar já aqui só... Deixa eu coisar meu celular aqui pra não dar problema. Eu vou mudar todo o meu Instagram, principalmente o Instagram, mas claro, vou organizar todas as biografias. E é sobre isso, né, gente? Enfim, eu vou fazer várias coisas, é tipo um detox das minhas redes sociais. Basicamente é isso que eu vou fazer. Então bora lá. Vou abrir a primeira coisa aqui, o meu perfil no Instagram. Pra quem não me segue já vai me seguir, tá? Tá uma dica aí pra vocês. Enfim, os meus destaques estão... Ai, sei lá, gente, eu não sei dizer como que tá meus destaques. O meu feed até que tá bonitinho. Os destaques estão... Não gosto, que eu não tô gostando. Ah, a biografia eu não tô gostando. Enfim, eu já vou pegar. Eu não queria fazer todos os destaques, tipo, do zero. Então eu acho que eu vou abrir destaque por destaque e organizar eles. Mas não sei. E um que eu vou mudar, eu vou colocar o diferente aqui. E um que eu vou colocar 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 aqui. Ok, galerinha. Eu organizei todos os nomes dos destaques. Agora eu tenho que refazer eles. Mas antes eu vou editar a minha biografia. E um que eu vou colocar aqui. tá legalzinho até e agora eu vou ter que fazer a destaque mas eu não sei ainda como que eu vou ter que fazer eu acho que eu vou fazer a gente abre o aplicativo que eu vou fazer e eu escolhi o aplicativo pronto né E aí E aí E aí E aí e eu escolhi o aplicativo então vou ter que baixar de novo Enfim até que baixa eu vou abrir de novo aqui né eu tava pensando até em trocar essa foto de perfil mas eu acho que não acho que deixa assim tá deixa esquece finge que eu não fiz isso Enfim outra coisa que eu vou fazer é parar de seguir algumas pessoas que não fazem propósito para minha vida e que tipo assim não ajudou em nada Música 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 Amém. Não vai dar certo fazer o que eu queria, galerinha. Eu não sei como que eu vou montar, gente. Eu não sei, eu queria um destaque de um jeito, mas eu não vou conseguir. Ah, que saco. Eu vou tentar montar como eu tô pensando. Fim. 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 Amém. Então, eu tava fazendo os destaques, pensei de um jeito, fiz, gostei, então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu tô fazendo. Eu mostrei pra vocês que eu tirei umas fotos aqui, então eu vou pegar, eu vou pegar uma foto. Aí eu venho aqui na prender emissão, aqui no Lightroom mesmo, e pego aquela que eu tô colocando em todos o mesmo. Aí fica tudo meio parecido. Fica tudo com a mesma essência. Pra ficar mais bonitinho, mais prático, mais clean. Enfim, é isso que eu tô fazendo. Agora eu vou fazer tá em lápis pra vocês. Daí eu coloco lá no índice e tudo mais. Ok, galerinha, eu consegui terminar. Eu achei que ficou tão bonitinho, olha isso, gente. Tudo do jeitinho que eu... Ficou muito bonito. Ficou maravilhoso. Enfim, agora que eu gero meia bil, gero meia bil, gero meus destaques, eu tenho mais algumas coisinhas pra fazer. Eu já parei de seguir também alguns. Enfim, eu vou pros rascunhos aqui porque... Tem coisa... Calma aí. Ah tá, não. Já me liguei o que é esse vídeo. Eu já me liguei o que é isso. Tá. Os rascunhos eu make de uma olhada. E do vídeo eu não vou tirar nada. Era pra mim tirar alguma coisa do vídeo, mas não tem nada pra tirar. Então vai ficar assim. Enfim, eu acho que o Instagram tá organizado. Agora eu só vou organizar o app vizinho do TikTok. Eu acho que... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL